Olá alunos sapienses, estamos aqui na nossa sétima aula do nosso curso regular extensivo, aula sobre unificações tardias, unificação da Alemanha, unificação da Itália, certo? Seguinte, a aula de hoje é importante, ela causa uma mudança no equilíbrio europeu, e a aula de hoje, ela talvez, prevendo, digamos assim, que ela vai ficar um pouco cumprida, no final a gente não vai resolver uma questãozinha de TPS, só avisando isso aqui logo no início. Então assim, e outro motivo da gente não resolver uma questão de TPS ao final, é que quando esse tema costuma cair no TPS, ele raramente cai sozinho, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele sempre cai em conjunto com outros temas ali do longo século XIX, do Conselho Europeu. Então, salvo engano, a última vez em que o tema foi, unificações tardias, foi o tema de uma questão inteira, os quatro itens, foi 2008 ou 2009, tá? Então, por conta dessa questão também, acaba ajudando a gente não ver uma resolução de TPS exclusivamente sobre isso, tá? Sobre esse tema. Aqui a gente vai ver a unificação da Alemanha, a gente vai fazer o intervalo, vamos ver a unificação italiana, certo? Então, vamos aqui começar nossa aula de hoje. Unificação da Alemanha, antecedentes, né? Pensando no caso de ambos os países, o Congresso de Viena, ele acaba sendo bastante importante. E, ah, inclusive, nossa, já estava aqui esquecendo. Até por conta do Congresso de Viena, eu não falei da bibliografia. Olha, capítulo 5 do Diplomacy do Henrique Kissinger, tá? Inclusive disponibilizado para vocês, em que ele vai falar desse processo de unificações, mas não especificamente das unificações, aspectos, como é que eu posso dizer, mais micro, como a gente vai ver hoje, às vezes, né? Uma retrospectiva. Mas como as unificações tardias vão afetar a balança de poder europeu, tá? E a gente, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, por que eu estou batendo tanto nessa tecla, tá? Óbvio, ele vai falar da própria formação dos países, vai falar do papel do Napoleão III nesse processo, Napoleão III versus Bismarck, enfim, é uma leitura fantástica, tá? Para não usar outra palavra com F, tá? Devo admitir. Então, capítulo 5, Diplomacy Henrique Kissinger, tá? Leiam, tá? Além, é claro, dos manuais, né? Sombra Saraiva e tudo mais, tá? Aqueles que eu já citei anteriormente. Então, pensando na unificação da Alemanha. Congresso de Viena, que, repetindo, é um elemento importante nos dois processos de unificação. No Congresso de Viena, a Alemanha, a região alemã, tá? Ela foi um tema muito importante. E vejam, quando eu falar aqui, vamos contextualizar aqui no início, até para depois evitar, né? Caso cometa deslize, certamente cometerei, tá? Quando eu falar Alemanha, antes de 1870, tá? Eu estou falando basicamente a região alemã, tá? Mesma coisa para a Itália. Quando eu falar de Itália, antes do reino da Itália, eu estou falando ali da região geograficamente italiana, tá? Tanto que o nome do Império Alemão, o país que a gente chama de Alemanha, né? Só foi, na verdade, assim, só foi ter o nome Alemanha, mais ou menos, com a República de Weimar, tá? A Alemanha Imperial, ela já estava unificada, pode chamar de Alemanha, não tem problema. Mas ela era, teoricamente, o Império Alemão, ou seja, dos alemães, né? O próprio nome da Alemanha, né? É República Federal Alemã, ou seja, dos alemães. Já que o termo Alemanha, geograficamente, ele é muito difuso, né? E é uma salada de palavras, né? Porque, assim, a gente tem germânico, alemão e teutônico. Essas três palavras são muito usadas. E elas, teoricamente, se aplicam a coisas diferentes, né? A Alemanha vem de Alamânia, que era uma das tribos germânicas. Germânia era o nome que os romanos davam para toda a região, só que inclui pedaços hoje que estão fora da Alemanha, enfim. Ou que não é, necessariamente, as fronteiras atuais. E teutônicos, né? Deutscher, né? Deutsche vem de teutônico. E teutônico era uma relação de, como é que eu posso dizer? Era também uma relação tribal, né? Não chegava, não é bem tribal, né? Não era que nem a tribo dos Alamânia, né? Mas é quase isso. Então, nós temos vários nomes para significar, no fundo, a mesma coisa. Então, para simplificar, eu sempre vou falar aqui Alemanha, 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 Alemanha. Alemanha, mas só usem o termo Alemanha para depois da unificação. Até a unificação falam região alemã, povos alemães, povos falantes de alemão, região da Alemanha, tá? Sempre colocam um qualificador antes, caso necessário, certo? Mesma coisa em relação à Itália, tá? Mesmíssima coisa. Então, quando a gente fala ali da região alemã, da Alemanha, no Congresso de Viena, ela foi um dos temas principais, já que duas das potências presentes tinham interesses diretos em relação à região. Primeiro, a Prússia, que tinha ali como um dos seus principais objetivos a sua hegemonia na região alemã, além de um crescimento econômico a partir de uma expansão territorial para terras mais ricas, como as da Saxônia. Então, junto com isso, durante as guerras napoleônicas, nós tivemos a criação da Confederação do Reno. O que foi a Confederação do Reno? E ela acabou sendo um elemento bastante importante. A Confederação do Reno foi Napoleão derrotando uma série de estados pequenos alemães e falando, olha, agora vocês estão derrotados, tá? E como parte das condições de derrota é o seguinte, vocês vão ter que lutar do meu lado, tá? Vocês vão ter que virarem meus aliados. Ele cria a Confederação do Reno porque eram diversos pequenos estados. Então, você não tinha como ter ali um exército de Weimar, por exemplo, independente, um exército de Nassau-Orange, né? Nassau-Orange, como vocês podem ver pela palavra, é ali na região com os Países Baixos. Eram estados muito pequenos. Então, ele cria a Confederação do Reno com a ideia de, olha, arregimentar todo mundo, amalgamar todos esses pequenos estados para criar uma força militar viável para ser sua aliada. A questão é que a Confederação do Reno, de certo modo, acabou sendo a primeira vez em que povos alemães de diferentes estados estiveram unidos. E isso acabou dando um incentivo muito grande para o romantismo nacionalista alemão. O nacionalismo germânico acabou vendo na Confederação do Reno um exemplo de como a eventual unificação desses povos seria viável. Ou de como ela seria até mesmo, como é que eu posso dizer, temível. Não é bem temível, mas olha, se os alemães se unificarem, eles vão ser uma potência. A ideia é mais ou menos essa. Então, essa ideia aqui da Confederação do Reno, que é imposta por Napoleão, ela acaba tendo uma boa recepção em setores nacionalistas germânicos, que iam além da mera relação ali de lealdade, de fidelidade ao seu monarca local. Lembre-se, essa era uma das grandes dualidades, uma das grandes disputas do Congresso de Viena. Os nacionalismos versus a autoridade tradicional, versus a herança do domínio das famílias reais, das dinastias. Junto com isso, o Tratado de Viena acaba favorecendo a Áustria, que temos lá o estabelecimento da Confederação Germânica, para substituir o Sacro Império Romano Germânico, sob presidência da Áustria, e a criação da Dieta Germânica, que vai existir primeiro de 1815 a 1848, depois de 1850 até 1866. O que era a Dieta Germânica? Era basicamente um parlamento que reunia representantes os diferentes estados germânicos, sob presidência da Áustria. Então, nós temos a Prússia, desejando uma expansão da sua autoridade, da sua influência, do seu estado, junto com a Áustria, tendo uma influência política muito grande, mas uma influência política mais indireta, mais distante. Então, nós teremos, com o Tratado de Viena, com o Congresso de Viena, a concretização de um cenário em que Prússia e Áustria vão disputar a hegemonia nesse mundo germânico, nessas terras alemãs. Cada um com uma abordagem diferente do outro, cada um, inclusive, com um foco diferente do outro. Mas, inicialmente, a Áustria, com uma influência política, por ser uma família real Habsburga, grandes domínios de terras e tudo mais, e a Prússia, com um domínio mais direto, uma expansão territorial, uma expansão econômica também, e uma expansão, então, mais direta. Isso vai levar ao que é chamado de dualismo germânico, que é quem manda no mundo germânico, os austríacos ou os prussianos. Então, teremos agora uma corrida, uma rivalidade, entre essas duas potências, por influência e prestígio dentro dessas regiões. A Prússia é governada pelos Hohenzollern, e a Áustria é governada pelos Habsburgo. E aqui vai ter um efeito, uma questão importante, que vai ser o seguinte. A Prússia e a sua família real são protestantes, opa, e a Áustria e a sua família real são católicos. Eu estou falando isso porque, por curiosidade, não. Então, porque nós temos na região, lembrando, o grande evento considerado, quando a gente pensa na reforma protestante europeia, é Martinho Lutero pregando lá as teses na porta da catedral, mas isso é lenda, ele não pregou as teses literalmente, foram cartas. Mas enfim, ficou uma alegoria. Mas foi com Martinho Lutero. Teve outros reformistas, como Ian Hus, na Tchèquia, o teólogo britânico, que eu sempre esqueço o nome, que eu já mencionei aqui, já esqueci o nome. Então, assim, mas é com Martinho Lutero que a gente tem esse grande evento. Por que eu estou falando de Lutero? Lutero não cai na prova. Lutero foi 500 anos atrás. Mas por que? A região germânica, ela foi a região desse contato entre católicos e protestantes. Ela sempre foi um palco das guerras religiosas europeias. A guerra dos 30 anos, por exemplo, a maior guerra religiosa europeia, que também tinha outros fatores, fatores dinásticos e tudo mais, mas tinha um elemento religioso importante, ela foi lutada especialmente em solo alemão. Então, as regiões alemãs, elas já eram divididas por essa questão religiosa. E a orientação religiosa vai se tornar, então, uma ferramenta dessa disputa por prestígio, por influência, uma ferramenta de política externa, digamos assim, em que os estados com maior presença católica vão ter uma relação mais próxima com a Áustria, na qual aí vai se destacar justamente a Baviera. A Baviera é, da atual Alemanha, a região mais católica que existe, não à toa produziu um papa, o Papa Bento XVI, enquanto as regiões mais ao norte, protestantes, terão relações mais próximas com a Prússia. Então, a identidade religiosa vai ter um papel importante nesse processo de unificação alemã, nesse processo de divisão das áreas alemãs. E, junto com esse dualismo, nós vamos ter os nacionalismos, que vai ser a ideia do pan-germanismo, que vai falar, olha, independente de ser católico, protestante, Áustria ou Prússia, nós somos todos germânicos e deveríamos estar juntos. Esse pan-germanismo vai, inclusive, defender, às vezes, a fusão dessas duas potências, que vão ser, opa, a gente vai ver daqui a dois slides, na verdade, achava que era no próximo, acabei pulando. Mas só para a gente não perder aqui, então, vai ser a ideia do Grossdeutland ou do Klein Deutschland, que é Grossdeutland, a grande Alemanha, que era defendida especialmente pelos pan-germanistas, que era a ideia de, olha, a grande Alemanha, todas as terras alemãs fundidas numa coisa só. e a Klein Deutschland, que era pró-Prússia, a pequena Alemanha, que era a ideia do, olha, nem todas as terras alemãs, apenas as terras, claramente, de maioria alemãs, especialmente as terras alemãs protestantes, mas inclui ali a Baviera, pode incluir outro, mas não inclui a Áustria. Por quê? Porque essa preocupação, digamos assim, com as terras austríacas não germânicas. Uma fusão das terras germânicas com a Áustria faria com que essa Alemanha incluísse a Hungria, incluísse a Eslováquia, incluísse a Croácia, que eram terras não germânicas. Então, o Klein Deutschland é o seguinte, olha, a própria Áustria até poderia fazer parte aqui com a gente. Mas o resto do Império Austríaco não, eles não são germânicos. É juntar só os germânicos. Então, essa disputa vem nessa esteira desse pangermanismo e dessa mistura de identidades especialmente religiosas, já que todos falavam mesmo o idioma. Normalmente, uma questão muito particular de uma separação de identidade é o idioma. Ah, eu falo português, você fala inglês, então, somos aqui culturas diferentes. Eu falo português, você fala italiano. Agora, todos falavam alemão, mas eu sou de Württemberg, eu sou da Prússia. Eu sou de Baden, você é de Saxe-Coburg-Gotta. Qual a diferença nesse sentido? Muitas vezes, a diferença acabava sendo orientação religiosa. Agora, voltando um slide, agora a gente vai ver os acontecimentos e fatores. o background, os antecedentes é essa disputa entre Áustria e Prússia. Agora a gente vai ver os acontecimentos. Quando a gente falar da Itália, a gente vai seguir a mesma forma. Então, um evento importantíssimo, que eu mencionei inclusive na aula passada, que para vocês foi a aula passada, para mim foi 20 minutos atrás, foi o estabelecimento do Zouvenheim, uma zona, uma união aduaneira entre os estados germânicos e a Prússia, que vai permitir então aos prussianos uma dominação econômica desses estados menores ao norte, especialmente, e vai excluir a Áustria. Então a Áustria, embora ainda vai ter uma influência política, uma influência de prestígio, por ser antigamente o império, o sacro império, agora presidente da confederação, agora na prática a integração das economias desses estados alemães, especialmente ao norte, vai ocorrer com um protagonismo prussiano. Então, com o estabelecimento do Zouvenheim, essa união aduaneira, o Zouvenheim, agora eu não lembro exatamente a tradução literal, mas é zona econômica, alguma coisa assim, zona comercial, uma coisa do tipo. Com esse estabelecimento, a Prússia vai conseguir, então, uma dominação econômica, uma influência econômica nos estados germânicos muito maior que a da Áustria. Em 1848, nós temos as revoluções liberais pela Europa, que na Alemanha, com o parlamento de Frankfurt, é formado o parlamento de Frankfurt a partir da dieta alemã, na qual a ideia do pan-germanismo, independente da ideia ali da legitimidade conservadora, vai ter muita força no parlamento de Frankfurt, e aí o parlamento de Frankfurt vai falar, olha, é o seguinte, dane-se essa ideia de legitimidade conservadora do Congresso de Viena, todos os representantes alemães aqui votam em criar uma alemã unificada? Sim, para quem vamos oferecer essa coroa dos povos alemães então? Então a ideia era o seguinte, era o povo, tá, era o povo alemão oferecendo a coroa da Alemanha. Vamos oferecer para o rei da Prússia, porque a Prússia é mais forte, a Prússia não tem terras não germânicas, e a Prússia, a gente já tem os Ovenheim com eles e tudo mais. E aí, o Frederico Guilherme IV, rei da Prússia, diz que não quer essa coroa da Sarjeta. Porque ele fala, olha, é o seguinte, essa coroa aí está sendo oferecida pelo povo, né, povo é Sarjeta. E além disso, eu vou passar por cima do direito dos príncipes, dos duques, dos reis locais, se eu aceitar essa coroa. Se eu aceitar essa coroa falando, olha, eu que mando nos saxões, eu estou passando por cima do rei da Saxônia, eu não posso fazer isso. Eu tenho, né, eu defendo ali a ideia conservadora da legitimidade. Ele é o rei dos saxões. Quem manda no destino dos saxões é o rei, não são os saxões, não é o povo, a ralé. Então, ele rejeita essa coroa da Sarjeta. Então, nós não temos uma unificação pan-germânica a partir de uma ideia nacionalista e liberal, digamos assim. Temos ali a questão germânica, né, do tamanho delas e aí nós teremos a ascensão num cara chamado Bismarck que ele vai defender a ideia da revolução pelo alto. Que é o seguinte, o que vai unificar os alemães não vai ser as ideias românticas, o pan-germanismo, também não vai ser só o comércio. O que vai unificar os alemães vai ser a força, vai ser o sangue e ferro. O que vai unificar os alemães vai ser eles combaterem juntos. Entendeu? Não é a ideia da Prússia conquistar os outros alemães. Mas é o seguinte, olha, os alemães vão se unificar quando eles tiverem que lutar juntos pelos alemães. Basicamente, essa é a ideia dele. Não é só fazer comércio junto, não é só influência política ali, ter a presidência na confederação germânica, não é só ter ideias similares ou o mesmo idioma, não. Eles vão se unificar quando tiverem que lutar juntos lado a lado contra um inimigo em comum. Essa ideia da revolução pelo alto, então. Vamos criar aqui, vamos forjar, e aqui não é forjar no sentido de falsificar, é forjar no sentido de ferro, uma nacionalidade e uma nova nação, um novo estado a partir dessa ideia. Então, na chamada Via Prussiana, nós vamos ter um papel essencial do exército na formação desse novo país, na unificação desses estados em torno da Prússia. Por isso que não podemos entender a unificação alemã sem passar pelas quatro guerras de unificação. A primeira delas foi a primeira guerra dos Ducados contra a Dinamarca, que uniu a Prússia e a Confederação Germânica, ou seja, a Confederação Germânica presidida pela Áustria e unindo aqueles diversos pequenos estados alemães e a região a ser disputada que quiseram esses Ducados. Eu não consigo falar isso daqui, uma aluna já tentou me ensinar uma vez que falava alemão, mas Schleswig-Holstein, o Holstein eu sei falar, agora Schleswig, Schleswig, enfim, é a região onde foi construído o canal de Kiel, que eu fiz aquele desenho bizarro na aula passada, é quando a Alemanha começa a virar ali a península da Jutilândia que é a Dinamarca. A Dinamarca é um puxadinho europeu, é um puxadinho ali da massa continente europeia. Ali naquela região são esses Ducados que eram áreas governadas pela Dinamarca, porém habitadas por alemães, habitadas por falantes alemães. E a Dinamarca conseguiu segurar a onda, segurou a bronca, resistiu e venceu a Primeira Guerra dos Ducados. Aí, a Segunda Guerra dos Ducados já envolveu a Prússia e a Áustria aliadas diretamente, ou seja, antes era a Confederação Germânica. A Confederação Germânica eram basicamente os pequenos estados sob a presidência da Áustria, mas quem participou da guerra mesmo foram os estados pequenos. Com a Segunda Guerra dos Ducados, aí a Áustria entrou na guerra mesmo, do lado da Prússia, tivemos uma vitória germânica contra os dinamarqueses e a região dos Ducados ficaria então sob um controle conjunto, um controle prusso-austríaco. um domínio conjunto das duas potências. Então nós temos aqui a criação, digamos assim, de um inimigo em comum, externo, e uma vitória germânica para o domínio de terras germânicas. Isso que é, isso que tornava esse conflito bastante importante. E em 1866, nós temos a Guerra Austro-Prussiana, ou a Guerra das Sete Semanas, em que nós temos a Confederação Germânica e a Áustria contra a Prússia, os estados do norte germânico e o reino da Itália. vocês vão ver que essa guerra aqui, ela vai aparecer na primeira e na segunda metade da aula. A Guerra Austro-Prussiana foi basicamente uma guerra pela hegemonia na região germânica, em que os dois antigos aliados, que na verdade não foi nenhuma uma guerra não eram nem antigos aliados, digamos assim. O que eu quero dizer é que aqueles foram aliados na Segunda Guerra dos Ducados por conveniência. Aqui, nesse momento, nós temos basicamente a resolução daquela disputa anterior que eu mencionei, que era a disputa para ver quem mandaria nas terras germânicas. Era basicamente uma guerra pela hegemonia, uma guerra para decidir quem ia conseguir ter a hegemonia nas regiões alemãs. O motivo imediato da guerra, além dessa disputa por hegemonia, foi a questão que o Bismarck conseguiu ali, digamos assim, manobrar a ideia de que a Áustria estava tentando tomar os Ducados que eram da Dinamarca para si e a Prússia não podia tolerar isso. Ele inventou essa história, conseguiu manobrar a opinião pública, então ele vai lá e cria e diz, seguinte, a Áustria quer ficar com os Ducados para si, então vamos expulsá-los dos Ducados, eles vão gostar e a gente entra em guerra com eles. E aí com isso nós temos uma vitória prussiana em sete semanas, que por uma guerra do período era uma guerra rapidíssima, com a vitória prussiana eles obrigam a dissolução da confederação germânica e é estabelecida então a confederação norte-germânica, em que essa confederação nós teremos agora um domínio efetivo, uma hegemonia efetiva da Prússia em relação aos estados do norte. Vão ficar excluídos dessa confederação basicamente a Áustria e a Baviera, a Áustria que tinha um grande império não germânico e a Baviera que esteve aliada da Áustria e era um país de maioria católica, um estado de maioria católica. Então o resultado dessa guerra a guerra austro-prussiana foi basicamente uma guerra é o seguinte, olha, a gente está aqui disputando influência no mundo germânico, uma hora a gente vai ter que se resolver na porrada, então vamos resolver agora na porrada, quem ganhar a guerra vai ter hegemonia nas regiões alemãs, foi basicamente isso, tá? E aí finalmente nós teremos então a quarta guerra que faz parte do processo de unificação alemã, por quê? Porque como vocês podem notar ainda falta a Baviera, a Baviera estava de fora, a Baviera era independente, a Baviera é o que muita gente, a gente normalmente chama de Bavária, que teoricamente o nome português mesmo é Baviera, não é Bavária, não me pergunte por quê, que foi a guerra franco-prussiana, né? A guerra franco-prussiana, o que acabou, a guerra franco-prussiana, novamente, repito, leiam o Kissinger, tá? em que ele vai explicar essas manobras do Bismarck com muito mais, peço desculpas, com muito mais profundidade. Então, a formação, a guerra franco-prussiana, ela serviu não apenas para uma expansão territorial alemã, mas para ser esse último fator de amálgama entre os alemães, essa ideia do Bismarck de que, olha, os alemães vão se unificar a partir do momento que eles tiverem que lutar juntos. Por quê? O Bismarck foi lá e formou uma aliança defensiva com a Bavária e os últimos estados germânicos ali do sul, tá? Que ainda não estavam dentro da confederação norte-germânica. Assim, quando eu falo estados do sul, não precisa ficar se preocupando com os nomes, tá, gente? Estou falando de muitas vezes estados bem pequenos, tipo Baden, umas coisas assim que não precisa decorar, tá? É lembrar dessa questão norte-sul que está ligada a questão religiosa e a influência austríaca e a influência prussiana, tá? Então nós tínhamos ali a Baviera e alguns estados ao sul ainda fora da influência alemã, fora da influência prussiana, melhor dizendo, que já dominava ali a confederação norte-germânica. Então eles formam uma aliança defensiva, né? A ideia é do seguinte, olha, se alguém atacar a Prússia ou alguém atacar a Baviera, todo mundo cai na porrada junto, tá bom? é beleza, formaram lá uma aliança defensiva, a Baviera pensou, vou formar uma aliança defensiva caso a Áustria queira me invadir, não é? Mas enfim, não vai, vou ficar aqui na boa. E aí, por conta da crise de sucessão espanhola, a Espanha passou por várias guerras civis no século XIX, inclusive por uma questão sucessória, quem seria o legítimo sucessor, já que existiam lá os carlistas que não viam a legitimidade da filha do Fernando VII, por ela ser mulher, então você tinha ali uma disputa sucessória, e aí o Bismarck cria, planta ali uma história de que a Prússia estaria tentando forçar a barra, estaria ali propondo um príncipe da dinastia Hohenzollern para o trono espanhol, e aí a França ficou apreensiva, a França foi o Napoleão III, ficou apreensiva por quê? Porque significavam, além de ser vizinho da Alemanha, que estava crescendo, estava se consolidando, significava um príncipe alemão na retaguarda, significava duas fronteiras com príncipes alemães, então a França começou a ficar pé da vida e tal, e aí, a partir de criar esse boato e cartas falsas e tudo mais, ele conseguiu fazer com que o Napoleão III ficasse esquentadinho e atacasse a Confederação Norte-Germânica, no que ele fez isso, a Confederação Norte-Germânica teve que acionar, acionou a sua aliança e a Baviera e os outros estados do sul tiveram que socorrer a Prússia, então toda a Alemanha lutou unida contra os franceses na Guerra Franco-Prussiana, com isso, temos uma vitória alemã assim, rapidíssima, os alemães vão inclusive tomar Paris, na Guerra Franco-Prussiana, e com isso, o estabelecimento do Império Alemão, na qual a famosa Alsácia-Lorena vai passar ao controle alemão, a região da Alsácia-Lorena é uma região em que tanto França quanto Alemanha vão dizer que são suas historicamente desde lá da partilha de Verdun, anos 800, não tem um número antes, anos 800, século IX, vão dizer não, essa área é alemã, não, essa região é francesa, essa região é alemã, tanto que quase todas as cidades ali da região têm os nomes nos dois idiomas, então pode ser Estrasburgo para os franceses ou Estrasburg para os alemães e por aí vai. Então, a Alsácia-Lorena que na época era posse francesa passa para os alemães e humilhação da humilhação, o Kaiser será proclamado, aqui eu coloquei coroação, mas na verdade é proclamação, todos os príncipes e reis alemães vão se reunir no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes e ali o rei da Prússia será aclamado imperador dos alemães. A humilhação da humilhação, ele vai ser aclamado no Palácio de Versalhes. E com isso temos então o estabelecimento do Império Alemão, a consolidação do Império Alemão, a partir desses quatro conflitos e das manobras do Bismarck por essa ideia ali do discurso do ferro e fogo da unificação. Como consequências dessa unificação, na política externa, Bismarck vai adotar a política da chamada potência satisfeita, que era o seguinte, olha, eu não quero que os outros países europeus vejam agora o Império Alemão como uma ameaça, porque senão vai todo mundo se juntar e bater na gente. Então, o Império Alemão é uma potência satisfeita. O que nós queríamos era unificar os alemães sob a mesma bandeira, sob o mesmo país, isso foi feito. A gente não vai fazer expansionismo, não queremos corridas imperialistas nesse momento, estamos nem aí para a colonização da África, da Ásia, está tudo bem, juro para vocês, nós somos uma potência satisfeita. E nesse meio tempo, nesse período aqui que vai mais ou menos até 1890, que é quando nós temos a demissão do Bismarck pelo Kaiser Guilherme II, a Alemanha vai seguir basicamente uma linha da Realpolitik, a política realista, que é a ideia de manter o equilíbrio de poder, por saber que se o equilíbrio de poder fosse muito afetado, seria contra a Alemanha. Então, o exemplo disso é buscar políticas de isolar a França, tentar evitar que a França conseguisse formar uma aliança muito poderosa contra a Alemanha e também a questão germânica vai ser encerrada no Congresso de Berlim, em 1878, quando a Alemanha vai se colocar como árbitra, digamos assim, das disputas entre russos e austríacos pelos Balcãs e vai falar, olha, em troca disso, a Alcântara tem que reconhecer a hegemonia prussiana no mundo alemão. Então, do ponto de vista externo, nessas duas primeiras décadas, a Alemanha vai adotar uma política de manter o equilíbrio, de conciliação, uma política ali de balança de poder realista. Já no sentido interno, nós vamos ter, primeiro, a questão de uma germanização, formação de uma identidade nacional comum, tá? Então, isso vai estabelecer ali símbolos comuns, vai estabelecer uma padronização do idioma acima de variações locais e vai ser o período, na década de 1870, da chamada Kutcherkampf. O que quer dizer Kutcherkampf? Luta cultural, guerra cultural, em que o governo prussiano, o governo do Bismarck, vai agir, vai disputar, vai interferir no partido dos católicos, tá? No mundo católico, né? Vai secularizar as ordens católicas, por exemplo, ordens como jesuítas, esse tipo de coisa, vão ter que ser secularizadas, vai buscar enfraquecer o partido católico dentro do Império Alemão, que tinha muita força por conta dos bávaros, especialmente, com a ideia de que, olha, a gente tem que formar aqui uma nacionalidade comum. E, na ideia desse nacionalismo, de criar uma nacionalidade comum, tinham dois tipos de pessoas que, nesse primeiro momento, eram vistos com muita desconfiança. Depois vai ser só um, que eram os católicos e os judeus. Por quê? Porque os católicos não seriam tão alemães assim, porque eles obedecem ao Papa. O Papa é italiano, mora lá em Roma. Então, assim, se o Papa falar, olha, católicos, desobedeçam o imperador da Alemanha, os católicos ficariam com uma lealdade duvidosa. E os judeus? Porque essa ideia de que o judeu, ele não tem nacionalidade, ele tem uma nacionalidade dúbia, porque ele é um judeu alemão. Então, assim, ele é alemão quando ele convém, mas ele é o traiçoeiro. Quando ele não lhe convém, ele seria apenas um judeu. O antissemitismo alemão, ele ganha muita força com o nacionalismo, com o nacionalismo alemão na década de 19... no século XIX. Especialmente meados do século XIX. E a gente sabe onde isso vai dar, inclusive. Então, a guerra cultural contra os católicos era também por verem eles como uma ameaça à própria unificação do Império Alemão. verem os católicos como alemães de mentirinha, digamos assim, alemães falsos. E também o combate às ideias socialistas, as ideias, ali os movimentos sindicais, que vão ser inicialmente associados ao terrorismo, inclusive, e para esvaziar os movimentos trabalhistas, os movimentos sindicais, nós vamos ter, por exemplo, o governo do Bismarck fazendo legislações trabalhistas para falar, olha, vocês não precisam dos sindicatos, vocês não precisam dos socialistas, o próprio governo aqui é legal e faz leis que atendem aos desejos de vocês, vocês não precisam deles. Então, acaba sendo esse enfraquecimento dos socialistas por uma via de cima, que é uma manobra que depois vai se tornar bastante comum. Certo? Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar da Itália e das consequências disso tudo. Voltando, agora temos a unificação da Itália. Antecedentes da unificação italiana, assim como no caso alemão, parte desses antecedentes, pelo menos não os antecedentes imediatos, estão nas guerras napoleônicas. No caso da Itália, o Napoleão vai libertar a região da Áustria, o Napoleão inclusive foi corado o rei da Itália, com a coroa de ferro da Lombardia, lá da Idade Média e tudo mais, vai incentivar os sentimentos nacionalistas dentro da Itália, com a ideia de olha, vocês são italianos, então, para serem italianos, vocês, para conseguirem conquistar o direito de serem italianos, vocês têm que lutar do lado da gente contra os austríacos. mais ou menos essa era a ideia. E, no fim da guerras napoleônicas nós teremos um evento que vai depois se tornar importante, na época, muita gente não deu muita importância, mas ele vai acabar se tornando importante porque vão invocar muito esse documento, que foi a declaração de Rimini em 1815. O que foi a declaração de Rimini em 1815? Na terceira aula do nosso curso, na terceira, terceira aula do nosso curso, eu recomendei para vocês aquela série Napoleão, lembram? Com o Gerard Depardieu, de Humal, de tudo mais. Nessa série vocês vão ver um cara, que eu vou citar agora, que ele foi um dos principais marechais de Napoleão, chamado Murat, M-U-R-A-T. E, inclusive, ele era, ele vai se tornar cunhado do Napoleão, se não me engano. E o Napoleão, como uma recompensa, digamos assim, pelos seus serviços prestados, deu para ele o reino de Nápoles. Ele falou, olha, você vai ser rei de Nápoles. Está aqui, coroa, tal, pá. E aí, quando o Napoleão volta para os 100 dias e é formada a sétima coalizão contra ele, o Murat trai o Napoleão, na perspectiva do Napoleão. O Murat fala, olha, é o seguinte, eu não vou ficar aqui, na França, porque estão vindo aí os exércitos prussianos, exércitos britânicos, vai ter batalha de Waterloo e tudo mais, eu vou para a Itália defender o meu reino. Aí o Napoleão se sente traído e tudo mais, ele teria dito, que o seu reino é o que te dei, enfim. E aí, porque o Murat foi mantido, ele conseguiu manter a sua coroa. E aí, o Murat volta para a Itália e nesse retorno para a Itália, ele faz essa declaração de Rimini, que foi publicada, uma espécie de panfleto, basicamente convocando os italianos a resistir aos austríacos. Ele fala, olha, italianos, lutem do meu lado contra os austríacos. Não deu muito certo, o Murat vai ser fuzilado, ninguém, não deu muito certo. A Áustria vai, basicamente, reprimir todas as ideias de unificação, a Áustria vai retomar as suas posses na Península Italiana, outras famílias reais que foram de posses vão ser recolocadas com seus títulos. E aí tem a famosa frase do Metternich no Congresso de Viena, que é, a Itália é apenas uma expressão geográfica, ou seja, Itália não é um país, Itália não é uma nacionalidade, Itália é apenas uma expressão geográfica. Porém, a declaração de Rimini e as guerras napoleônicas, esse sentimento nacionalista, ele vai acabar ecoando nas décadas seguintes. Então, nós teremos uma série de movimentos nacionalistas que vão começar a fomentar a ideia de unificação, que vão começar a criar na sociedade culturalmente a ideia de unificação. Nós teremos, nesse sentido, diversos movimentos liberais que vão falar olha, não, nós somos italianos, merecemos nossa liberdade, nossa unificação e tudo mais. Vão usar esses exemplos nacionalistas, a declaração de Rimini como, digamos assim, argumentos nas décadas seguintes. O Papa estará receoso de apoiar esses movimentos liberais, temendo que isso o colocasse em maus lençóis com a Áustria, que era na época o principal apoiador, seu principal defensor. Também teremos a sociedade secreta dos carbonários, que já era uma versão mais liberal mesmo, então eles vão querer inclusive a formação de uma república italiana, da deposição das monarquias, porque as monarquias pediriam auxílio para as potências exteriores e a Itália não se unificaria. E, com isso, nesse cenário e teremos as várias insurreições nas décadas de 1820 e 1830. Em Nápoles contra o reino dos Asicílias, o Levante Carbonário no reino da Sardenha e o Levante em Módena em territórios papais em diferentes anos. E junto com tudo isso nós vamos ter uma questão cultural muito importante que é o ressordimento. Ressordimento, nós falamos uma língua latina, então a não ser que seja um falso cognato muito forte, é um ressurgimento, o ressurgimento do que? Da cultura italiana, ressurgimento da ideia de uma cultura da Itália, de uma cultura central. E aí nós vamos ter dois grandes exemplos disso, dois exemplos de uma nacionalidade italiana, de uma identidade italiana, ou seja, antes quando você tinha, isso é muito comum, se vocês estiverem lendo por gosto, por hobby ou vendo um filme documentário, você vai ver Macavel, Macavel ele foi um intelectual italiano? Não, ele foi um intelectual florentino, ele era de Florença, ele não era italiano, aí você vai ter lá um artista genovês, um artista, uma comida bolonhesa, por exemplo, então por aí vai, você vai ter ali sempre identidades regionais, com o ressurgimento que vai ter o fortalecimento de uma ideia cultural de uma Itália unificada, de elementos culturais que fazem parte de toda a Itália, e aí junto, e aí dentro desse estudimento nós vamos ter dois exemplos principais, são os exemplos que vocês não podem esquecer, a arquitetura neoclássica, que vai misturar ali ideias arquitetônicas do século XIX com valores romanos, ideia ali de colunas e tudo mais, ideias arquitetônicas que vão juntar a herança romana, e esse sentimento nacionalista italiano, óbvio, vai sempre beber muito na fonte do Império Romano, que é quando a península estava unificada e tudo mais, a glória italiana e tudo mais, e as óperas do Giuseppe Verdi, o Giuseppe Verdi vai falar de temas ali que seriam universais a todos os italianos, vai falar justamente dessa ideia de todos serem italianos, a ideia como é que é o nome da ópera? Tem uma ópera lá dele que é sobre primos, que é um primo em Florença, um primo em Bolonha, um primo não sei aonde, eles vão para uma reunião familiar e tudo mais, mas assim, a analogia dele é o seguinte, olha, é tudo a mesma família, são primos, podem ter suas particularidades, mas é tudo a mesma família, está todo mundo junto, tá? Com isso, com essa questão aqui desse ressordimento cultural, nós vamos ter agora, e essas tentativas de levantes, nós teremos agora a tentativa de libertação contra os domínios estrangeiros, especialmente o domínio austríaco, então durante a primavera dos povos, nós vamos ter diversos levantes italianos que vão conseguir algumas concessões liberais efêmeras, efêmeras porque os monarcas vão fugir, mas depois teremos a reação exterior, teremos um grande fomento de sentimentos anti-Austria em diversos lugares, como por exemplo, o boicote ao tabaco e a loteria, porque o tabaco vai entrar na Áustria, não, mas os austríacos dominavam essas indústrias, se você fumava, o imposto do tabaco ia para a Viena, se você jogava na loteria, o imposto da loteria, o lucro da loteria, ia para a Viena, então ser italiano era não dar dinheiro para os austríacos, o que implicava você não fumar nem jogar na loteria, o papado vai ficar contra as revoluções e pedir auxílio aos austríacos, que vão então reprimir os levantes italianos da primavera dos povos, então tanto o reino da Sardenha quanto os voluntários italianos serão derrotados pela repressão austríaca. E aí o que acontece? Aqui eu escrevi, inicialmente eles tinham o apoio do Papa e das duas Sicílias, mas foram derrotados, porque eles tinham o apoio do Papa e eu disse que o Papa, anteriormente, ele pediu auxílio aos austríacos. O que acontece? A primeira guerra de dependência foi o reino da Sardenha, o reino do Piemonte Sardenha, não parece, mas isso é Itália, aqui é a bota. O reino do Piemonte Sardenha é mais ou menos isso aqui, aqui está Roma, onde mora o Papa, e o reino das duas Sicílias era basicamente Nápoles, que é essa região, o reino de Nápoles, aqui é o sul, e a ilha da Sicília, que é a bola, que a bota está bicando. E o reino do Piemonte Sardenha, obviamente, incluía a ilha da Sardenha, que estava aqui. Então, o reino da Sardenha, o reino do Piemonte Sardenha, aqui é o Piemonte, o reino do Piemonte Sardenha, aproveitando os levantes da primavera dos povos, inicia uma guerra contra a Áustria, a Áustria dominava aqui toda essa região, na verdade, acho que eu coloquei domínios do Piemonte muito grandes até, mas acho que aqui está melhor. Começa uma guerra contra a Áustria, com o apoio das duas Sicílias, com o apoio das terras dos exércitos do Papa, porém, a Áustria estava, já meio paupérrima, a Áustria estava envolta com as suas revoltas internas, que estavam acontecendo por aqui, então, o Primavera dos Povos, uma série de rebeliões internas na Áustria, e aí, o reino do Piemonte Sardenha, conseguiu uma série de vitórias contra a Áustria, inicialmente. E aí, as duas Sicílias, ficou com medo de falar, peraí, eles estão indo muito longe, o Piemonte Sardenha vai dominar essas terras, vai ficar muito forte, e depois vai vir bater em mim, então, eu vou tirar o meu apoio. E o Papa também retira o seu apoio, pensando, peraí, eles vão derrotar a Áustria? Se eles derrotarem a Áustria, eu vou perder o meu principal aliado entre as potências católicas. Eu tenho que ajudar os Habsburgos também. E aí, o Papa também retira o seu apoio do Piemonte Sardenha, e aí o Piemonte Sardenha é derrotado pela reação austríaca, quando a Áustria consegue mandar mais tropas para a Itália, já que os russos foram para a Hungria esmagar a Revolução Húngara, como a gente viu aulas atrás. Certo? Então, a primeira guerra de dependência contra a Áustria foi uma derrota italiana. Aí temos, uma divisão com essa derrota entre dois projetos de Itália. Um projeto é o projeto centralizador do Piemonte Sardenha, que é a ideia de, olha, é o seguinte, a gente tem que pegar um Estado italiano consolidado, e esse Estado, ou Estados, no plural, italianos consolidados, centralizados, conduzirem o processo de unificação. basicamente um Estado ir recuperando as terras italianas. Desnecessário dizer que os grandes defensores dessa ideia eram o primeiro-ministro e o rei do Piemonte Sardenha. O rei Vitório Emanuel II, ou Vítor Emanuel, às vezes, que vai se tornar o primeiro-rei da Itália, já dando spoiler de que é essa abordagem aqui que vai ter sucesso, e principalmente o conde Cavour, o primeiro-ministro do Piemonte Sardenha, ele vai ser o primeiro-ministro inaugural da Itália, e ele é o, digamos assim, o articulador intelectual da unificação italiana. Ele é o Bismarck da Itália, digamos assim, tá? O outro projeto era o projeto liberal-burguês, difuso, menos centralizado, cuja principal liderança intelectual era o Giuseppe Mazzini, um político e jornalista, que era a ideia do seguinte, olha, as populações italianas têm que se libertar, então elas têm que fazer levantes e derrubar os seus reis locais e se unirem contra a Áustria. Você substituir os Habsburgo pela família do Piemonte vai dar na mesma. Ele criticava, ele denunciava esse projeto do Piemonte Sardenha, falando, olha, isso aí é um projeto contraditório, hipócrita, que vai manter o domínio dos italianos, agora eles, a diferença é que agora eles vão ser dominados por outros italianos. Essa vai ser a diferença. Então nós tínhamos esses dois projetos, um liberal-burguês defendendo insurreições populares e o outro mais centralizador, defendendo a partir de uma articulação de um Estado já consolidado. Teremos então a segunda guerra de dependência contra a Áustria, em 1859. Sardenha vai participar da guerra da Crimeia, em 1856, contra a Rússia, do lado de britânicos, otomanos e franceses. Mas teremos então uma assinatura de uma aliança defensiva com a França contra a Áustria. A ideia da França era o seguinte, olha, se a Áustria vier a me encher o saco, agora a França de Napoleão III, especialmente se a Áustria vier a ajudar os prussianos contra mim, eu tenho um aliado contra os austríacos. Então, Napoleão III vai ser aliado do reino da Sardenha, a França de Napoleão III. Por isso que eu disse que o capítulo do Kissinger é muito voltado para Bismarck e Napoleão III, porque eles seriam ali os dois principais artífices dessas independências. Então, com a formação dessa aliança defensiva, novamente, o Piemonte faz que nem o Bismarck e consegue ali forjar uma situação, uma série de provocações da Sardenha contra a Áustria, para fazer a Áustria atacar a França. Nesse meio tempo, tivemos o chamado caso Orsini. O que foi o caso Orsini? Foi uma tentativa de nacionalistas italianos de matarem Napoleão III, de assassinarem Napoleão III. E aí, o Piemonte Sardenha usou isso como uma argumentação, falando, olha, o seguinte, França, esses nacionalistas aí, esses românticos aí, são todos uns terroristas loucos, eles querem matar todo mundo. Então, vocês ajudam a gente a unificar a Itália e a gente consegue controlar essa galera aí. E senão eles vão fomentar revoluções dentro da França também, para derrubar você aí dentro. Então, ajuda a gente a unificar a Itália sob o Piemonte Sardenha, para a gente conseguir manter tudo sob controle. E aí, com essa série de provocações, a Áustria ataca o Piemonte Sardenha, a França sai em defesa do seu aliado contra os austríacos, e aí nós temos, então, uma vitória franco-italiana contra os austríacos, na qual a Sardenha vai dominar a Lombardia, e, como compensação, a França vai receber do próprio Piemonte Sardenha as regiões de Savoia e de Nice. Agora, olha só que interessante. Se você é palmeirense, você já sabe disso tudo, é o que eu vou falar agora. Mas, assim, um dos símbolos italianos mais importantes é a Cruz de Savoia, aquela cruz branca no fundo vermelho. A Casa Real italiana, quando ela existia, era a Casa Real de Savoia. A região que tem o nome de Savoia, hoje, faz parte da França. Por quê? Porque Piemonte falou, olha, a gente pega os territórios para lá e aqui na nossa fronteira a gente dá dois territórios para vocês. E o outro território foi Nice, que é a terra natal de Garibaldi, o grande herói nacional da unificação, que ficou P da Vida. P da Vida. Então, o Piemonte Sardenha deu dois símbolos italianos para a França em troca desse apoio. E detalhe, a França, então, assim, isso desagradou diversos setores italianos. E, além disso, a França, ela, digamos assim, puxou a rédea na guerra, não deixou ser uma guerra total contra a Áustria, e isso desagradou também italianos. Por quê? Porque a França temia que a Prússia, eventualmente, pudesse intervir para evitar ali uma desgraça total austríaca e uma França muito forte. Então, falaram, olha, antes da Prússia chegar, a gente tem que acabar com essa guerra logo. Então, vamos acabar por aqui, vocês ficam aí com a Lombardia mesmo, e pronto, é o que importa para vocês. Então, esse acordo final desagradou basicamente todo mundo. Basicamente, todo mundo ficou P da Vida com esse acordo final, porque foi considerado uma traição em diversos setores. Mas o fato é, agora, com a Segunda Guerra de Independência, a Áustria tem a sua presença na Península Italiana extremamente reduzida, e o Pemont Sardênia se torna, claramente, o estado mais forte da região italiana. Com isso, teremos agora a tentativa de conquistar, de anexar, o restante dos reinos italianos, o restante da Itália. Com isso, Garibaldi vai conduzir a chamada Expedição dos Mil, com diversos voluntários, os Camisas Vermelhas, ao sul da Itália. Ele vai derrotar tanto o reino das duas Sicílias quanto os estados papais. Basicamente, toda a bota italiana vai ser cedida ao reino da Sardenha. O Garibaldi vai, inclusive, meio a contra gosto, aceitar a autoridade do rei Vítor Emmanuel, em nome da unificação italiana. Ele não estava muito feliz com a sessão de início. Ele acreditava mais no projeto liberal-burgueso, mas ele falou, olha, o projeto centralizador está dando certo. Então, vou aqui ceder minha autoridade. Não vou querer parecer que eu estou disputando com ele a conquista da Itália, digamos assim. Vou aceitar a autoridade dele em nome da unificação italiana. E os estados do Papa vão ser reduzidos à região do Lásio, que é basicamente Roma e adjacências. Lembrando que teve uma época em que os estados papais eram ali um quarto da península italiana, então talvez até mais. Opa! Com a influência política de Napoleão III e Cavour, o papado será mantido, quando eu digo papado, não é a autoridade espiritual dele, é a autoridade temporal, ou seja, os territórios eclesiáticos, os territórios do Papa. Roma vai ser guardada por tropas francesas, com medo do Garibaldi, com medo de que o Garibaldi pegue e invada Roma e anexe Roma. Os católicos, a população católica, inclusive, não via com muitos bons olhos a perda do poder temporal do Papa. Lembrando, o Papa, durante muito tempo, foi a principal autoridade italiana, a principal autoridade na Itália. do nada você, ah, o Papa não tem mais território, não tem mais exército, não fala mais nada. Ele só vai lá celebrar missa e vai ser uma autoridade apenas espiritual. Isso era visto com muito temor, isso era visto com muita desconfiança, inclusive. Peraí, como assim? Os caras querem... Quem são... O cara é rei, mas quem é o rei de Pemont Sardenha para dar uma ordem para o Papa? O Papa é o Papa. Essa frase ficou esquisita, mas o Papa é o Papa. Sardenha e Garibaldi vão derrotar finalmente o reino de Nápoles, como parte desse processo de unificação, essa sessão de autoridade que eu mencionei. Então temos aqui basicamente quase toda a península italiana unificada sob a bandeira do Pemont Sardenha, exceção de Roma e ali um pedacinho ali ao Nordeste. Com isso é formada a monarquia constitucional italiana em 61, formado o primeiro parlamento, é criado o reino da Itália e o reino da Itália anuncia que terá a sua capital em Roma. A questão é, Roma não fazia parte do reino da Itália, Roma era território do Papa. Então a primeira capital do reino da Itália, embora... Aquela questão de você ter uma capital de júri e uma capital de fato. A capital de júri era Roma, só que a capital de fato era Florença, porque não existia, Roma não estava sob o domínio do reino italiano. E a grande ausência do que a gente convenciona a chamar Itália nesse processo aqui é Veneza. É claro que eu digo grande ausência no que a gente chama de Itália, porque a gente vai ter depois o projeto do irredentismo, que a gente vai ver mais para frente, aula sobre fascismo, a gente... Vou até mencionar aqui na aula, mas a gente vai ver mais para frente. Fica pendente, então, a questão romana. E aí a França, Napoleão III, que era católico e queria justamente substituir o Habsburgo como esse protetor da fé católica, esse protetor do Papa, esse protetor de Roma, mas Napoleão III vai falar, olha Itália, é o seguinte, vocês têm que reconhecer os territórios do Papa e Roma não, Roma não vai ser de vocês não. Não vai ter jeito, inclusive eu vou deixar tropas minhas aqui para guardar a cidade. Elas vão sair daqui a dois anos, mas elas vão ficar aqui para prevenir. Garibaldi fica possesso, tá? Garibaldi era um cara mais enérgico, né? E fala o caramba e faz uma expedição militar para tomar Roma, porém é derrotada pelos franceses e aí Napoleão III vira e fala, olha, tá vendo aí os caras que vocês têm aí? Vocês vão querer tomar a cidade de qualquer jeito? Então, eu vou ter que deixar as tropas aqui além do prazo que eu prometi. Só que em 1870, quando nós temos a guerra franco-prussiana, as tropas francesas são convocadas a irem lutar na França e aí a Itália aproveita o vácuo e toma Roma, tá? As tropas do Papa vão resistir e essa história é muito curiosa, assim, eu não sei como é que até hoje não tem um filme hollywoodiano sobre isso, porque tem uma série ali de conversas diplomáticas, todo mundo tentando convencer o Papa a não resistir, falando, não, deixa isso pra lá, os caras vão ganhar de qualquer jeito, vai derramar sangue à toa, tal. Aí fizeram lá uma proposta meio, como é que eu posso dizer, meio, mandrake ali, meio, uma marmelada do tipo, olha, o Papa, então ele manda as tropas pra um campo de batalha fora da cidade, aí a gente manda nossas tropas, cada um dispara, tipo, canhões por cima dos outros, tipo, finge que tá lutando, né, aí as tropas do Papa se rendem e entram juntas com as tropas italianas na capital. Só que o Papa falou, não, Roma é minha e minhas tropas vão resistir. E aí nós temos combates com 68 mortos, especialmente entre as tropas do Papa, em 20 de setembro, né, após a queda de Anacolão III, Roma é tomada pelas tropas italianas e é anexada ao reino da Itália, aclamada como capital. Então, vejam, teve porrada interna, inclusive. E aí, depois temos a terceira guerra de dependência, né, depois não, na verdade, foi antes disso, apenas mencionando, né, por conta da ordem dos fatores de Roma, na terceira guerra de dependência, em 1866, que foi uma aliança com a Prússia na guerra austro-prussiana, que eu mencionei na primeira parte da aula, né, as antigas forças armadas dos antigos estados italianos vão ser todas unificadas sob uma mesma bandeira, até para isso que serviu a guerra, né, para uma formalização de um exército italiano, e aí, parte do Friuli e Veneza são retomados pelos italianos. E é realizado um plebiscito, né, para saber para onde a cidade iria. Por que é um plebiscito? Porque, assim, justiça seja feita, os italianos não foram exatamente uma potência com um grande papel na guerra austro-prussiana, tá? Até por conta da geografia, isso vai se repetir na Primeira Guerra Mundial. Você da Áustria invadir a Itália, né, nas fronteiras atuais, ou vice-versa, é muito complicado, porque tem um negócio ali chamado Alps, tá? Então, você fica ali uma guerra meio de atrito, né, vales, passagens estrelas pelas montanhas, aí guerrilhas e tal, você não tem como fazer uma grande invasão ali, tá? É muito difícil. Então, para evitar, o que acontece é que os prussianos ganham a guerra dos austríacos e meio que colocam na pauta de Vitorol a região do Friuli e Veneza, o Friuli é onde fica o Dini, tá? Inclusive, é muito provável que algum de vocês seja de Friuli, porque Friuli foi uma região que teve muitos imigrantes para o Brasil por conta das guerras com a Áustria e por conta da fome, né, é uma região, né, o clima é muito complicado, falta de alimento, guerra com a Áustria e muita gente veio para a América. E aí, a Prússia derrota a Áustria na guerra e fala, olha, tá bom, vocês têm que dar isso aqui para os italianos. Os italianos, por uma questão de orgulho, para evitar, né, a história de que os próprios austríacos estavam colocando isso, né, de que, olha, Veneza, a Itália não conquistou a Veneza, os prussianos deram Veneza para a Itália, né, fizeram um plebiscito para a população de Veneza escolher, né, se eles queriam ser parte da Áustria ou se eles queriam ser independentes, parte da Áustria ou parte da Itália, acho que tinham três opções. E aí, obviamente, né, mais de 90% votou a favor de ser parte da Itália e tudo mais, aí ficou sendo parte da Itália. Ok. Opa. A questão territorial, né, italiana, ela ainda vai continuar, né, a ideia do irredentismo, a ideia de que existiriam terras que são italianas sem discussão, elas deveriam ser posse da Itália e ainda estavam na posse de outros países, né, então, por exemplo, dentro do irredentismo vai entrar, por exemplo, a ilha da Córcega, né, que é francesa, vai entrar a parte da costa da atual Croácia, né, ali a região da Dalmácia, então teremos ali esse irredentismo, esse desejo expansionista territorial que vai durar até o fim da Primeira Guerra Mundial, por isso que eu coloquei até aqui, né, até o fim da Primeira Guerra Mundial ainda teremos territórios italianos na mão da Áustria, tá, consequências dessa unificação, desequilíbrio entre o norte e o sul da Itália, o norte, né, onde estava Pemont e Sardenha vai ter um protagonismo muito maior político e econômico, tanto que o norte da Itália vai ser uma região industrializada, o sul vai ser mantido como uma região rural, vai ser visto muitas vezes com preconceito contra as pessoas do norte, tanto que por isso que muitos imigrantes que vieram para o continente americano eram do sul, sicilianos, calabreses, né, eles eram discriminados dentro da Itália, temos também a questão romana em que, né, o papa não vai aceitar, tá, que Roma era da Itália, os papas não vão aceitar, vão falar, olha, tá bom, vocês conquistaram na marra, mas não é de vocês, Roma é minha, tá, isso só vai ser resolvido com o tratado de Latrão com Pio XI, em 1929, tratado que faz aniversário esse ano, tá, então é sempre uma efeméride, sempre vão ficar, né, dar uma olhadinha, ficar meio de olho aí, porque pode cair na prova. Pensando na França, né, a grande perdedora dessa história toda foi a França, né, porque ela foi derrotada, né, na Guerra Franco-Prussiana, foi derrotada na Itália, né, porque perde ali o status de protetora de Roma, não consegue proteger Roma, inclusive, perde a Alsácio-Lorena, né, temos a coroação do Kaiser de Versalhes, um profundo revanchismo, né, contra a Alemanha, posteriormente, e junto com isso tivemos, né, com a derrota na Guerra Franco-Prussiana, o cerco, e posteriormente a comuna de Paris, né, na qual a população vai se levantar contra o governo, vai se levantar pela falta de alimentos, e a comuna, olha só que louco, né, gente, a gente vai entrar depois na comuna de Paris um pouco, mas a gente, né, acho que não precisa ver com muitos detalhes, mas se vocês quiserem, façam alguma, tem várias leituras básicas, leituras simples, disponíveis aí via Google, então, assim, falando sério, tá, para esses assuntos bem, só se você não faz a mínima ideia do que não seja a comuna de Paris, lê, assim, a introdução, o resumo ali do artigo no Wikipedia em inglês, no Wikipedia em inglês, em português não, em português é horrível, tá, então, assim, quando você tem a queda de Paris, a população de Paris se revolta, estabelece a comuna de Paris, com a própria população que vai gerenciar a cidade, e aí, a França pede apoio das tropas prussianas para reprimir a comuna de Paris, tá, a Prússia que havia tomado Paris, a Prússia que era o inimigo, né, da França, pede ajuda para reprimir a comuna de Paris. É formada a terceira república, né, num cenário bastante radicalizado, né, e a França vai acabar sendo isolada por um tempo do cenário europeu por ter sido profundamente derrotada e humilhada, né, nesses dois processos. No geral da Europa, por que eu falei tanto no início, né, ameaça o equilíbrio de poder? Porque agora nós temos, né, antes nós tínhamos cinco potências, né, Congresso de Viena, cinco potências, Áustria, Prússia, França, Reino Unido, né, britânicos e Rússia. Com as unificações, primeiro, nós temos uma nova potência que é a Itália. Segundo, a Prússia agora está muito mais forte porque a Alemanha está unificada. A Áustria está muito mais fraca, a Áustria agora vai ser uma sombra do que era. e a França também está enfraquecida e humilhada. Então, o equilíbrio de poder fica completamente diferente com as unificações tardias. Porque agora você vai ter uma nova potência, uma potência ainda mais forte, potências enfraquecidas. Então, tem duas novas potências, né, no sentido territorial, no sentido econômico, no sentido de poderio bélico. E nesse cenário, né, de enfraquecimento ali do condomínio de poder, nós vamos ter um endurecimento do imperialismo, da corrida imperial, novos impérios coloniais, num cenário de equilíbrio de poder enfraquecido. Então, isso, né, vai levar, né, as corridas de rivalidades, corridas bélicas, as políticas de alianças que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, as unificações tardias, as unificações da Alemanha e da Itália estão diretamente ligadas à Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em causas da Primeira Guerra Mundial ou objetivos da Primeira Guerra Mundial, né, qual era o objetivo da França? Retomar o Sácia-Lorene e devolver a porrada nos alemães. Qual era o objetivo da Itália? Retomar as terras dos austríacos. Então, você tem uma completa desfiguração do antigo equilíbrio de poder que vai, a médio e longo prazo, levar ao cenário da Primeira Guerra Mundial. Por isso que esses processos de unificações são importantes, porque eles não afetam apenas essas duas potências, mas também, principalmente, as duas outras, França e Áustria e todo o equilíbrio de poder. Certo? Com isso, a gente chega ao final da sala de hoje. Como eu avisei no início, não teria resolução de questão de TPS. Essa aula ficou com uma hora e dez. Na verdade, eu achei que ia dar até mais. Eu até corri em alguns momentos. E, próxima aula, a gente vai ver imperialismo e partilha da África. Dúvidas, perguntas, angústias, fique à vontade para escrever. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. e aí e aí